Mais um vídeo aí, hoje é o que? Dia 10 E é isso, eu ia sobreviver com a caixa de sucrilhos Porque O banco me lascou, né? Papai, bloqueou meu cartão E não dá pra sacar com o CPF, né? Com a digital Bloqueou o cartão e já era, fio Toma no Fobias E é isso A galera falou, ah, porque você não pega o O dinheiro lá que você tá juntando pro seu primo Não, mano, o bagulho é pra ele, tá ligado? Não vou pegar, não é meu, mas quando eu coloco ali Significa que não é meu Tá ligado? E é isso Não sei o que eu vou fazer hoje Domingão Ó Tudo parado Também esse condomínio aqui Vocês falam que Bahia não gosta de rede aí Eu nunca dormi nessa rede, fio Nunca Vou desmontar o motor desses carrinhos E fazer uma moto Na quarentena Aqui dá pra fazer uma moto, tá ligado, né? A galera tá perguntando do relógio Ah, faz um vídeo desses relógios aí Que aparecem nos vídeos Então demorou, mano Vou fazer um vídeo dos relógios Vocês vêem tudo, hein, mano? Caralho, vocês têm olho de águia, mano Vocês conseguem enxergar de longe, fio Eu vou lá no meu quarto Vou fazer vídeo dos relógios pra vocês Ah, perguntaram também O que é aquela porta cinza ali É É uma Esse sauna, mano Bagulho de sauna, tá ligado? Aqui, ó Uma sauna, mas ninguém usa Tá ligado? Aqui tem o bagulho de pizza Aí liga ali o bagulho da sauna Eu tenho medo, mano Entra aí e o bagulho explode Tem um banheirão Da piscina Que você liga esse bagulho aí Antes de entrar na piscina É esses relógios Esses relógios aí, né? É esses relógios aí Que vocês falam pra mim gravar Então demorou Vou tirar daqui Vou levar pra baixo E vou gravar pra vocês Deu um grau aqui no quarto já A galera fala Ah, o áudio A galera fala É A galera reclama O áudio é ruim Não sei o que, mano Eu gravo pelo celular, tá ligado? Então Não tem muito o que fazer É isso É o que tem pra hoje Gravar pelo celular Tá muito melhor do que antes Tá ligado? E é isso Nego masca Nego masca Tá aí, rapaziada Os relógios que vocês pediram Pra me mostrar Esses relógios eu ganhei, tá ligado? Pra quem conhece aí Tá ligado que isso aqui É um pateque Só que não é Um pateque original É óbvio, tá ligado? Eu ganhei Isso são réplicas Um relógio original desse Custa 70 mil dólares Trezentos e cinquenta mil reais Tá ligado? E aí eu ganhei Mas até bonitinho O bagulho Ó Ó Ganhei de presente Só que eu não uso Porque eu não uso relógio Tá ligado? Eu não gosto de Nunca gostei de usar relógio Pra mim é mais fácil Ver as horas no celular, né? Se bem que tem gente Que usa relógio só por Como acessório, né? Eu não gosto de um bagulho No meu pulso, não Tá ligado? E é isso Tá aí Eu acho que uma réplica dessa aí Deve ser o que? Sei lá Seiscentos contos Não sei Eu sei que o original É caro Setenta mil dólares Assim, sem estar cravejado Ele cravejado Vixe Maria Aí vai pra Sei lá Duzentos mil dólares Cento e cinquenta mil dólares Tá ligado? E eu gosto de gravar aqui fora Porque a luz fica melhor Tá ligado? Lá no meu quarto É muito escuro Pra mostrar as paradas Agora vamos ver O que eu vou fazer hoje aí É isso aí, rapaziada Vamos entrar aqui no Icebox E ver Mais ou menos os preços Aqui, ó Icebox Diamonds E Watts Dos relógios Tá ligado? O bagulho é caro, fio Nossa, os pigentinhos A trezentos dólares Yellow gold Pá Oito mil dólares, mano Esse pigentinho do Parai, parece o do Liu Yacht Doideira Oito mil dólares É um dinheiro Vamos ver o relógio What? 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 What the fuck? Não, quero ver os cravejadão, papai Seis mil Quero ver os patecão Onze mil dólares Olha os Rolex Quatorze mil dólares Cadê os patecão? Vamos logo na página 4 Aqui, ó Vixi, aí, ó Setenta mil dólares Olha esse aqui, mano Esse AP Pra você saber, ó Do preço Call for price Então você tem que ligar Pra saber o preço Os caras nem falam o preço, mano Olha Deve ser uns Oitenta mil dólares Uma porra dessa É um dinheiro, fio Eu falei, né Que é por aí Oitenta mil dólares Setenta Opa Bora ver Ó Setenta mil Rolex Setenta e três mil Tá ligado Cadê os patec? Aqui, ó Patec Philips Que é esses aqui, ó O preço Tem que ligar lá Pra saber o preço Tá ligado? Tem que ligar Pra saber o preço, mano Mas deve ser por aí mesmo Setenta mil dólares Oitenta mil Deixa eu ver se tem outro Patec aqui Ó Setenta e cinco mil Setenta e cinco mil Caralho Esse IP aqui é zica Ó Esse patecão Patecada não tem Caralho Quase duzentos mil dólares, mano Um IP Royal Esse aqui é o mais caro Certeza Esse patec Philips Patec Philips Isso aqui é com o que? Isso aqui é Diamonds Mano, esse aqui deve ser Uns duzentos mil dólares, velho Mano, você escolhe a qualidade Do diamante, ó Tem o AC SE O VS E o Ó Vai o VS E o VVS VVS é o mais caro, né? Que todo mundo Fala nas letras Você é doido, parceiro Deixa eu ver se dá pra mudar o preço dos outros diamantes Nas outras Tu é doido? Um milhão? Ó, esse aqui é setenta mil dólares Vamos ver se dá pra escolher o diamante Ah, não dá Já é o diamante que tem nele mesmo e já era Bora ver as cuba As cuba ice chain Necklace Uhum Deixa eu ver Deixa eu ver Vou procurar as cuba Cuba ice Ó Dezesseis mil dólares Dezoito mil dólares Vinte e três mil dólares Vamos ver uma das grossuras da Eu acho que nem tem da grossura da minha Se é Setenta mil dólares Noventa e três mil dólares Pocinha Ó essa chains aí, ó Noventa e três mil dólares Diamonds Miami Cuba Dezoito K Yellow Gold Noventa e três mil dólares Quase meio milhão de reais Quase não Meio milhão de reais Nessa corrente Aí você escolhe ainda Tem a VVS Não, não Esse aqui é o diamante O mais barato Com o diamante mais barato Não, lógico que é bom Mas tipo Na qualidade das três O diamante Mais barato Sai noventa e três mil dólares O VVS Sai cento e vinte e nove mil dólares E o VVS Cento e quarenta e seis mil dólares Bora ver quanto dá Cento e quarenta e seis mil dólares Em reais Mano, bago Foda que joia é patrimônio, né, mano Não perde o valor Dá Sete Mano, essa corrente aqui É setecentos e cinquenta mil reais Setecentos e cinquenta mil reais Essa corrente Cê é doido, pai Aí não tem coração que aguente Ah, pros caras na gringa, mano É lixo, tá ligado? Tipo, os caras Vai ser louco Mas é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Gostou do vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Segue no Instagram Youngmascaoficial Segue no meu canal Youngmasca Aqui no YouTube também Spotify Youngmasca E é isso Tamo junto Skrrr E é isso